A Esposa do Meu Marido é uma série de televisão sul-coreana de 2024, escrita por Shin Yeo-dan e estrelada por Park Min-young na Invo, Lee-yik-yung e Song Ai-yong, baseada em um web novel homônimo que também foi serializado como Webton. A série foi transmitida pela TVN de 1º de janeiro a 20 de fevereiro de 2024, às segundas e terças-feiras, às 20h50, KST. Além disso, está disponível para streaming na Twing na Coreia do Sul e no Amazon Prime Video em regiões selecionadas ao redor do mundo, excluindo Coreia do Sul e China. A trama gira em torno de Kang Ji-won, uma mulher diagnosticada com câncer gástrico terminal, que é assassinada acidentalmente pelo marido, Park Min-wan, após descobrir seu caso com sua melhor amiga, Jeon Su-min. Misteriosamente, Ji-won é transportada de volta no tempo para 2013, onde decide mudar seu destino. Para evitar seu trágico futuro, ela trama para que Sumi se case com Min-wan, enquanto tenta viver sua melhor vida. Ao longo da série, Ji-won descobre que Yo Ji-yuki, seu gerente e aliado, também voltou no tempo após sua morte em um acidente de carro. Movido por seus sentimentos por Ji-won, Ji-yuki se compromete a protegê-la. A série se desenrola com Ji-won manipulando eventos para garantir que seu passado não se repita, enquanto enfrenta novos desafios e inimigos, incluindo a ex-noiva de Ji-yuki, Oyu-ha. No desfecho, Ji-won e Ji-yuki conseguem evitar seus destinos trágicos, casando-se e vivendo felizes. A esposa do meu marido recebeu críticas mistas, sendo descrita como um prazer culpado por Marta Gorna, do jornal polonês Gazeta Viborksaza, que destacou a satisfação proporcionada pela série apesar dos diálogos exagerados e da banalidade bombástica. Pose Vey, da NME, deu quatro estrelas à série, elogiando as reviravoltas inesperadas e a satisfação de ver Ji-won obter sua vingança, afirmando que esses elementos são suficientes para manter os espectadores interessados. A série foi criada pelo estúdio Dragon, com direção de Park Won-guk e Anjin-seo. A cinematografia ficou a cargo de Mu-myun-wan, Choi-yang-ji, Kim Ji-yoon e Li-do-yoon, enquanto a trilha sonora foi composta por Park Sung-yoo, com lançamentos semanais que complementam a narrativa emocional da série. A esposa do meu marido destaca-se como uma narrativa envolvente de vingança, redenção e segundas chances, trazendo um toque de fantasia e romance em meio a um enredo de viagem no tempo e intrigas no local de trabalho.